Bom dia! Primeira folga depois de muitos dias, né, Léo? É. Fazia dias que a gente não tirava uma folguinha, né? É, porque aquele dia de Curitiba não foi uma folga, né? A gente foi pra fazer alguma coisa, né? É, foi pra fazer as coisas e acabou que a gente ficou correndo atrás, uma correria, tipo, a cabeça não descansou em nenhum momento, né? É, foi correndo. Então hoje o único, assim, compromisso que a gente tem é ir no dentista. Vamos lá no dentista conhecer um novo dentista, ver se vai virar o nosso dentista de vez. E vamos, depois disso, tamo sossegado pra poder curtir aí um pouco, né, Aro? Nossa, ele já tá curtindo bastante. Não pode fazer isso, Aro. Ele tá assim porque a gente diminuiu a música, gente. E a gente entra no carro, tem que escutar I like to move, move. Sempre. E aí depois a gente vai levar o Aro no aquário hoje, gente. Vamos lá no aquário pro Aro passear um pouco, conhecer o tubarão. Eu também vou conhecer, que eu me lembro, eu não conheço nenhum tubarão. Nunca vi um tubarão. Já viu o tubarão, pessoalmente? Não. É, a gente falava de ir em aquário no Japão e acabou nunca indo, né? É, tem algumas pessoas falam assim, ah, eu não frequento esses lugares, né, porque vocês vão tá pagando pra ver, assim, tipo, é a prisão, sabe? Que é os animais. Mas esses animais, que pelo que a gente tava pesquisando, né, eles já nasceram, né, em aquário, já foram criados em aquário. E muitos animais ali são pegos pra restaurar, tipo assim, pra recuperar, às vezes tá morrendo, tá sofrendo em algum lugar. E eles são pegos pra tá sendo cuidados ali, sabe? E toda forma que ele é criado, como se fosse o habitat natural mesmo do animal e super bem tratado os animais, gente. Então a gente vai lá pra conferir de perto, ver como que é e bora lá com a gente. Não é outro passarinho, vem aqui ver, mãe. Vem, olha, mãe, não é passarinho. É uma joalhinha essa. Você falou passarinho. Eu achei que era um passarinho. Só aquele ali que é um passarinho, né? Aham. Olha que velho. Saímos agora do dentista, gente. E aí, o que você achou do dentista, Leo? Olha o que eu tinha no salto do ancho. E chegamos aqui agora onde, Aaron? Olha o que eu tinha no salto do ancho, mãe. Aqui, vamos na aventura jurássica. Será que o Aaron vai amar ou não? Vai, porque eu tô chorando de felicidade. Você tá chorando de felicidade? Sim. Ele disse que tá chorando de felicidade, gente. Aqui é só o negócio. Ai! Aqui é um lugar só. Olha só, gente. Que legal. Guarda-chuva grátis por 24 horas. Você pode pegar se estiver chovendo. O Leo tá igual quando ele chegou na Disney a primeira vez. Quase eu não gosto desses passeios, né? É gostoso. Vem, filho. Sim. Olha, um fóssil. Vai, vai, vai. Filho, vem ver o peixinho. Vamos. Olha, é o Nemo. Que bonito. Que bonito. Vem aqui. Olha, um dinossauro. Outro dinossauro? Sim. Olha a casca do dinossauro de verdade. Vem ver. Vem ver. Olha a casca do dinossauro. Passa a mão. Isso daí é de um dinossauro de verdade. Que existia na Terra muito antes. Olha. Há 255 milhões de anos atrás. Jesus. O quê? O Tati. Viu? Que legal. Que legal. Espera aí, Aaron. Espera, filha. É pra cá, né? É. A Tati. A Tati vai ficar pra você deixar paradinho, senão ele não vai passar pra você poder ficar. Quantos aninhos ele tem? Três. Três, então vai ter que passar por baixo, tá? Passa por baixo, filho. Bom, baixa a cabecinha. Cuidado, isso. Prontinho. Obrigada, tá? Bom dia, tudo bem? Bom. Olha o boné dela, que legal. Pode filmar? Pode. Olha que legal, gente. Bom dia. Obrigada. Primeira vez. Aqui. Aham. Pode ver? Tá bom. Obrigada, tá? Obrigada. Obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Pula aí se eu passei de vocês. Vocês estão aí, vocês estão aí? Pode. Pode passear pra vocês, pessoal. Fica bagunçando que ele já te pega. Criança que eu obedeço de lá. Opa. Bom dia. Bom dia. Obrigada. 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 Chegamos a 250 milhões de anos, no período Triássico. Sua aventura começa por aqui. Sigam em frente. Nossa, que lindo. Tchau. 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 Muito legal Olha lá o Tiranossauro Rex Uau Olha pro papai, dá risada Olha pro papai, dá risada Olha pro papai, dá risada Esse aqui você faz assim, pra limpar pra ver se você acha osso de dinossauro aí na areia Achou? Mas você achou, você nem viu direito É um osso de dinossauro? É um osso de dinossauro Uma pedrada Pedrada de dinossauro Olha ali pai Olha ali Olha lá em cima que legal Olha ali a água caindo Olha essa água que legal Olha a água caindo Olha o papai Olha a água caindo Olha o papai Olha o papai Olha o papai Olha só que legal A gente tem arvorismo Aí tem a tirolesa ali ó A tirolesa sai lá do outro lado Tinha uma mulher desse ano com a criança Mas o Aaron não quis ir, gente Tem mais juízo que a mãe Um parquinho aqui pra crianças Olha só que legal Tem pra todas as idades de diversão Gente, achei muito legal isso Olha só Aqui entra o restaurante E tem lojinhas, gente Você tá no barriga do dinossauro, Aaron Ele te engoliu agora Meu Deus Olha aquela lojinha Que legal, gente Cada coisa legal que encontra aqui Olha só Cada coisa linda Gente, e é o ano inteiro aberto De segunda a segunda Muito legal, né? E é até melhor vir em época assim Que não é temporada Porque tá bem vazio, né? E aí você aproveita bem mais Do que se você tivesse vindo Na época de temporada Que o pessoal que trabalha aqui falou assim Não tem nem como andar assim Na temporada mesmo, gente Olha só Tem muitos brinquedos Muitas coisas legais, gente Na lojinha Lindo o parque Olha que legal esse brinquedo que tem também Para as crianças irem Olha só Muito legal Um brinquedão bem grandão mesmo O Aaron vai amar, né? Olha só Olha que legal Qual que você quer ir? Qual que você quer ir? Qual que você quer ir? Mamãe, mamãe Mamãe, você vai ir Não, coloca o chinelo Ele quer entrar um pouquinho no brinquedo Dá uma voltinha no brinquedo E a gente vai almoçar Não, tem que ver aqui, ó Dá um chinelo, nenê Dá para o papai segurar o chinelo Dá para o papai segurar o chinelo O Aaron está subindo lá agora, ó Cadê ele? Olha lá Aaron, dá tchau para mamãe É? Muito legal, gente Só um exemplo Assim, no shopping, né? Geralmente esse brinquedo para ir meia hora é 40 reais E a gente pagou em média De 50 reais cada um para entrar aqui, né? O adulto É, saiu mais ou menos isso Uns 50 reais cada um Não, eu vi individual Tem o preço individual de cada Ah, é? Aham Ah tá, daí sai individual de cada um É, o preço que sairia cada um, sabe? Então, assim, compensa demais, né? É bem legal Tipo, um passeio aqui Em vez de você andar num shopping, por exemplo Para divertir a criança, né? Daqui a parceira É um sucesso E você está aqui Daqui a gente O que é muito menos? É, olha É, olha A gente está passando, ó A gente está passando A gente está passando A gente está passando A gente está passando Aron 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 Pai, o meu aqui só tá lá Olha só O meu aqui só tá lá Não, é hambúrguer de carne, batata frita e suquinho Temos aqui a almoçar agora Lindo Né? Vou mostrar pra vocês aqui o cardápio, gente Que tem as opções Esse aqui é o Combo Kiss Bem lindo Deixa eu ver o que que vem dentro Um hamburgão Queijinho Muito lindo Não pode falar isso Achou gostoso? Ó, gente, o cardápio aqui dos jurássicos Cardápio Tem porções, entradas Pratos Hambúrguers Adicionais Sobremesas E aqui atrás tem as bebidas Olha só E tem cerveja também, gente Tem chope Bebidas quentes O restaurante O restaurante é lindo Todo temático Fica aqui ó A janela você consegue ver todo o parque aqui do lado Tem as janelas assim na lateral Tá caindo na camiseta Tá caindo na camiseta Você achou gostoso o suco? Hein, filho? Chegou nossos lanches Olha que lindo, gente Que escrito Muito lindo É carimbado É carimbado, né? Não vai ser escrito Deve ser tipo uma chapa Daí fecha, né? Não, acho que é um carimbo mesmo Ah, é um carimbo? Tipo o mar cagado Esquenta e... Que legal, né? Bem lindo fica É que não Não é? Tem comida Muito saboroso O que você achou? Bom, né? Passeio de barco agora, gente Vamos ver o papai Olha que delícia Molhou toda a roupa do papai Vai lá, Nereza, tomar banho Vai cair? Não, não, bota Vamos entrar na caverna da risadona, Nereza Vamos entrar na caverna da risadona, Nereza Um tchau, amor Tchau Tchau Vemos agora aqui fazer arborismo, gente Arborismo Arborismo Ah, não é arborismo? Não Achei que era arborismo Arborismo Boa tarde, tudo bem? Vai, Mime Pode ir, não tem perigo não Paralelo É, mas fica pulando Aí você vai ter que levar a hora no colo, tá? Para, Léo Para, Léo Que lindo Que lindo Para, Léo Para, Léo Para, Léo É sério, para Para, Léo Que vão brigar com a gente Vai, Léo Vai, Léo Vai, Léo Vai na frente, Léo Eu não vou atrás, Léo Eu não vou atrás, Léo Eu não vou atrás, Léo Atrai na frente de você, não Vai, Nenê Meu Deus do céu O aro fácil não tá gostando Gente, o que é isso? Olha isso Olha a situação da pessoa Será que não deixou a caminada? Tá pegando uma bolsa Oi, espera eu A pessoa pra passar dentro da área hoje? Não, ó Tô levando a bolsa Ai, meu joelho Pega a bolsa da mamãe Não vira ela Não, não, não Pode deixar Ele ia virar de lado de cabeça Ai, meu joelho Vem Para, Léo A gente não sabe se pegar e ir atrás, ó Cacito Vem, o meu cara tá rindo Vamo Vamo, Léo Vamo 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 Desce o corregador Vamo 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 Estamos indo lá na tirolesa Vamos ver o papai pulando O Aaron não quis, gente Tem como o Aaron ir com a gente, né? Tipo assim, eu ia junto com o Aaron e o Léo ia em outro Mamãe, a gente vai subir Você quer ir ali, ó? Vem que vê, o homem vai descer Olha lá Olha lá, você quer ver? Que legal Quer ir lá? Vamos? Você quer ir, Aaron? Não Por quê? Eu não quero Aí o Aaron não quis ir, gente Então vai só o Léo mesmo Será que você consegue filmar lá de cima? Descendo? Com certeza Então vai lá É aqui, galera É pra cá Não é lá, um monte de dinossauro Olha lá Lá vai o Léo, gente Capaceteão vermelho Parecendo um cogumelo Ai, ai Colocando o cinto Que shorts é esse, gente? Volta aqui, Aaron Ó lá Ele vai pular Quem vai pular, Nenê? Agora é a vez do papai e Aaron Lá vai ele Dá tchau Dá tchau pro Aaron Onde ele vai parar, Nenê? Onde ele vai parar, Nenê? Pararam Abandonando o quê? Individual Tipo Pra proteger Pra não usar o capacete Igual Ó a foto Olha só, Léo Olha aqui esses caras Não, não sei pra que eu fiquei segurando Na verdade Ah, eu queria imaginar Pra saber Gostou? Agora o Aaron Vem aqui um pouquinho Nos brinquedos Pra idade dele Igual da motoca, tá? Aí vira pro outro lado Ele demora um pouquinho Pra esconder, tá bom? Tá preparado? Vamos lá Apontar Segura Vou ali Virar pro outro lado Vem aqui 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 Vimos bastante coisas aqui Oi? Dá pra gente ter entrado pelo restaurante Sai daqui Caminhada, mano Vimos bastante coisa Achamos bem legal, gente Ficamos aqui Obrigada Ficamos aqui em torno de 4 a 5 horas Aqui dentro Almoçamos aqui Gostou lá? Valeu a pena? Muito legal, né? E agora a gente tá indo lá no No aquário, gente Vamos lá ver o tubarão Vamos lá ver o tubarão Olha só onde nós estamos Quem vai para a des indicative depicted Do something Shopping Nossa Vamos lá Música Música Música